Sejam bem-vindos ao Lendas do Queens. Adivinha o desenho animado pela música? Prepare-se para um desafio emocionante, onde a melodia nos levará de volta aos desenhos animados que marcaram nossa infância. Será que vocês conseguem adivinhar o desenho animado pela música? Você conhece as trilhas sonoras dos filmes e desenhos animados mais famosos? Vamos testar seus conhecimentos. Quantas músicas você conseguirá adivinhar? Já deixe seu like e se inscreve para não estar perdendo os jogos que do canal. Adivinha o desenho animado pela música? Quiz musical animado. Número 1 De qual desenho animado é essa música? É do novo filme da Ladybug. Número 2 Adivinha o filme ou série animada pela música? É do filme Homem-Aranha Através do Aranha Verso. Número 3 De qual desenho animado é essa música? Número 2 De qual desenho animado é essa música? Número 2 É do encanto! Número 4 Adivinha o filme ou série animada pela música? Número 4 É hora de viajar Não paro de me aventurar A emoção de batalhar É de Dragon Ball Super Número 5 É hora de viajar É hora de viajar Não paro de me aventurar A emoção de batalhar Número 5 Número 5 De qual desenho animado é essa música? Adivinha o filme ou série animada pela música? Número 5 É do desenho animado bem 10 Número 6 De qual filme ou série animada é essa música? Número 6 É do filme da Frozen Conseguiu acertar? Número 6 De qual desenho animado é essa música? De qual desenho animado é essa música? Número 7 É de Pokémon E aí, você já assistiu Pokémon? Pokémon Número 8 Adivinha o filme ou série animada pela música? Conseguiu acertar o Bob Esponja? Número 9 De quem é essa música? De quem é essa música? Aqui sempre, sempre à beira da água É da Moana Já assistiu Moana? Aqui sempre, sempre à beira da água Número 10 Número 10 Adivinha o filme ou série animada pela música? É do desenho Street Fighter Número 11 Número 12 De quem é essa música? Voando alto elas são Super irmãs de coração Vão Vão do mal pra fugir Sem deixar de se divertir É das meninas super poderosas Voando alto elas são Voando alto elas são Super irmãs de coração Vão 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 do mal pra fugir Sem deixar de se divertir Número 12 Adivinha o filme ou série animada pela música? Tô levando alegria Tô levando alegria Juntos carregam o amor Dia de festa Salve as floresta É do filme Rio Tô levando alegria Juntos carregam o amor Dia de festa Salve a floresta Número 13 Adivinha o filme ou série animada pela música? É da Macha e o Urso. Número 14. De quem é essa música? É do desenho dos X-Men. Já assistiu? Número 15. Adivinha o filme ou série animada pela música? É de Naruto. Número 16. De qual desenho é essa música? É dos Minions. É dos Minions. Número 17. Adivinha o filme ou série animada pela música? É do filme Super Mario Bros. Muito obrigado por sua presença. Se você gostou do vídeo, apoie o crescimento do canal. Curta e se inscreva. Deixe nos comentários quantas músicas você acertou. Obrigado mais uma vez. Grande abraço e até o próximo vídeo.